E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece eu me chamo Ian e rapaziada Por que eu apontei pra lá mano, what the fuck? Mais um vídeo aqui da série Dog React, ó, faz tempo que eu não trago essa série aqui pra vocês E mano, eu acho que vocês gostam, porque sempre tem muita view, se tem muita view eu acho que é porque vocês gostam né, não sei Enfim, mais um episódio de Dog React, hoje eu vou assistir a um vídeo do Craft Station Craft Station é aquele cara que faz as 15 séries do ano da vida real E nesse vídeo, ele mostrou simplesmente todas, ou quase todas, não sei, skins de CS que ele criou na vida real Então eu estarei mostrando essas skins para vocês e vou dar a minha opinião A minha opinião vai ser com base em um quanto aquela skin parece com a do jogo, beleza? E aí eu quero a opinião de vocês aí também nos comentários, diga aí qual você mais gostou e qual você também menos gostou Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link tá na descrição Antes, tô aqui no CSGO.net porque 30 dólares Eu vou abrir 3 vezes aqui essa caixa best class Pra pegar um item pra sortear pra vocês Então vamos lá Vocês sabem que 2 vídeos do canal eu abro uma caixa aleatória Pega um item e sorteio pra vocês Caso vocês atinjam a meta de likes Putz, cara, acho que deu ruim, mano Olha, não, se bem que essa Tecnime, ela não é tão bonita, mas ela custa 8 dólares 8 dólares em reais Dá uns quase 30, não sei Ou passa de 30, talvez, não sei Ah, sei lá Então, vamos lá Vou ficar aqui com a Tecnime Porque se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes em 24 horas Tem sorteio dessa Tecnime pra vocês Pra participar do sorteio Você tem que dar like no vídeo, tem que ser inscrita no canal Tem que me seguir no Instagram ArrobaCachorro com 337 E comentar aqui no vídeo alguma ideia de vídeo que vocês queiram que eu reaja E traga para vocês aqui nessa série do Dog Riet Lembrando, também tem um sorteio mensal, né O sorteio de uma Flip Fade Pra todo mundo que utiliza o cupom DOG7 Aqui no CSGOONET Cupom que dá 25% de bônus Depois que eu tô sem Ganhou 125 Se eu utilizar o meu cupom, beleza? Aí você prende o formulário que tá na descrição E participa do sorteio Porque vai que no final do mês Você ganha uma Flip Fade Não sei Quem não arrisca é uma petisca Vamos pro react, vai Então, bora lá, rapaziada Assistindo aqui o vídeo do Craft Station Começando com uma Falcon Fade Essa Falcon Vou dar uma opinião sincera Ficou da hora Ficou top Ficou Deve ter dado um trabalhaço Com certeza Mas Falcon não tem aquela Aquele, como se chama, mano Aquela serrinha Falcon não tem serrinha Ela é lisa, mas tudo bem Vamos lá Shadow Dog Riet Fade É É bonita, é Deve ter dado o maior trampo Mas também não está parecida com a do jogo Por quê? Porque a do jogo Primeiro que Fade Ó, eu não sei, mano Eu nunca vi uma faca Fade Na vida real, né Que simule a do CS Que seja exatamente igual Porque Fade, cara É tipo, é cinza Amarelo Rosa e roxo Não é essa mistura de cores Tipo, Fade não tem azul Então essas facas Fade Elas são mais ou menos Essa Butterfly está Assim, em questão de modelo da faca Está muito parecida com a do jogo Mas, é, mais ou menos A Guts A mesma coisa Olha o cachorro Pô, o cachorro, mano É só começar a gravar com o cachorro Com essa latida aí Que raiva, mano Tá louco, velho Ah, sério Enfim, vamos continuar Vai essa Guts Tá dourinha Assim, não está parecida com a do jogo Mas o formato está igual O formato da faca em si Nessa arrangement também Ele só rolou no formato da Falcon A Falcon não tem É... Pra quem não entendeu o que eu quis dizer A Falcon dele Tinha a serrinha A Falcon do jogo Não tem serrinha Ela é lisa Eu vou colocar uma comparação Na tela agora Da Falcon que ele fez E da Falcon do jogo A do jogo é lisa Vocês viram ali na parte que corta Caramba, bicho Nice Nice, nice De boa, ó Gira Certinho Legal que ele criou um fundo ali Bem parecido com aquele modelo do CS antigo Quando você inspecionava as skins, né Que aparecia uma parede assim Toda furada atrás Da hora Aqui é uma Blue Steel A Blue Steel ficou boa A Rush Coat A Rush Coat nem tanto Não tá parecendo algo muito enferrujado Tá parecendo algo que é de madeira Sei lá A Rush Coat é aquela skin enferrujada Eu não achei que apareceu Outra fade Essa fade ficou mais parecida com a outra Essa fade aqui acho que ficou melhor Essa ficou top É... Agora, ó Eu tenho que admitir Essa ficou idêntica Vou deixar que tá pra vocês Uma M9 Freehand do CSGO Pra vocês verem que tá igual, mano Igualzinha Tá top Bayonet Tiger Tooth Ficou muito parecida também, mano Muito parecida mesmo Quase idêntica Gostei Nossa, rapaziada Queria uma dessa Pra deixar pendurada assim na parede Nossa, ia ficar demais É a faca vanilla do TR, né Nossa, que zica, mano Será que ele fez a do CT também? Vamos ver Fez a do CT A do TR ficou mais parecida Essa do CT Ele errou na hora de pintar Pintar a lâmina Não é tão preto assim a do CT, né É um preto Porém ainda mais metalizado Nossa What the fuck, mano Do nada começou a aparecer uns bagulhos Nada a ver aqui no vídeo Então vamos lá Essa Glock Que é aquela Glock Rebelde Bem parecida Curti Acertou Acertou em tudo Esse cara é monstro, mano Essa Nossa Essa Five Mano, eu acho que assim Five Seven talvez seja A skin mais difícil de reproduzir Porque a Five Seven, mano São muitas cores É, tudo com muito detalhe Então essa Five Seven aqui Merece parabéns de todo mundo Essa CZ Tigris também ficou top Bem parecida com a do jogo Eu tenho todas as skins do jogo na minha mente Então só de olhar assim Não sei se tá parecida ou não Essa P-150 também Lágrima de Corcordilo Tá muito top Muito top Essa eu não preciso nem falar nada, né, mano Eu preciso nem falar nada Eu não preciso nem falar nada Tá louco, mano Que zica, mano Nossa Senhora, velho Essa também tá bem parecida Ficou bem legal A Kumichu Dragon Essa skin de Desartigo É uma skin, mano Top Eu particularmente gosto bastante P-150 Teste Nuclear Essa ficou muito boa também Muito top Glock Fade É, cara Fade, mano Esses caras que fazem skins de CSGO Eles têm dificuldade em criar uma skin Uma réplica de uma skin Fade perfeita Ou tô falando que eles são incapazes Não, mas é porque deve ser realmente difícil Porque até hoje eu nunca vi nenhuma skin Fade do CSGO É, exatamente igual em uma réplica da vida real Deve ser bem difícil Essa teste nuclear eu achei top Achei que ficou bem da hora Eu não conheço essa skin Essa skin eu não conheço Minha mãe tá gritando lá fora Enfim, essa skin aqui eu não conheço Eu não conheço mesmo Eu não, assim, não me vem na cabeça Agora essa skin dentro do jogo Essa eu acho que todos conhecemos É a skin de Mac mais top que tem Top demais Olha, ele coloca ali uma Um adesivo, ó Da marca Da marca dele, né Craft Station Top Top, top, top Aí, ó A pênalti tá mais cara do CS Se for Start Track Factor New, né Essa é Factor New Pelo que parece Mas não é Start Track Mas ainda assim é bem carinha Ficou bem igual Bem parecida Nossa Senhora Essa daqui Essa daqui, ó Merece palmas Essa ficou top Talvez a minha preferida Pelo menos até agora Comente aí Qual a sua preferida Comente aí Essa por enquanto Tem sido a minha preferida Talvez depois de Essa é um budismo de opinião Não sei Mas essa também é bem top Nossa Também muito top Essa Cara Tá realmente difícil Escolher a melhor agora Porque só Que isso, mano Que isso, velho Tá difícil agora Ah, acabou a bateria da câmera Não acredito, mano Rapaziada Acabou a bateria da câmera Então eu vou continuar esse vídeo Sem reação O que é muito ruim, né Porque não tem sentido Um vídeo de react Não ter a minha reação Mas vamos continuar assistindo aqui Esse vídeo Essa É top demais Top, 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 top Top demais Ó, tem um 337 ali Ó, quem viu um 337 Zica demais Essa, hein Essa também tá top Pelo amor de Deus Ó, que zica Tá louco, mano Essa ficou demais, hein Falar pra vocês que Essa aqui ficou zica demais Essa então Não vou nem falar nada Mano, eu acho que Assim, rapaziada Vamos acelerar aqui o vídeo Porque eu acho que Agora Olha quem chegou Essa daqui merece um pause Essa daqui merece um pause Pela perfeição, cara Pela perfeição, mano Tá louco, velho Tá louco, mano É assim, moral da história Cara, esse cara Esse cara, ele é pica Não, assim Ele é monstro Assim, o que você der pra ele fazer Ele vai lá e faz Faltou ele mostrar a AUG, né A AUG Akihabara Sept Que eu já fiz um vídeo reagindo aqui no canal Ele fazendo essa AUG Mas de resto Tá top Agora é o seguinte Eu vou carregar ali a câmera Pra finalizar o vídeo daqui a pouco Morou? E é isso aí, rapaziada Carreguei a câmera Pra finalizar esse vídeo Lembrando que no canal Cachorro 1337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então, mano Se você curte o conteúdo Que serve de qualidade Se inscreva Que ele também passa aqui Todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Cachorro